Bigodinha, tu não sou Eu vou ligar pra Noelia Ela é muito tabeluda, ela tem os braços tabeludos É conhecido como carpete Eu vou cantar se ela tá vendendo cabelo Ah, não, tá vendendo cabelo Não, não é o meu Dez reais De um chubá É homem, é mulher É mulher, Noelia Alô? Opa, Dona Noelia, eu tô ligando pra saber Se a senhora ainda tá vendendo cabelo Tô vendendo cabelo? Ah, não é Dona Noelia, né? É Me diga uma coisa, Dona Noelia Ah, como é que a senhora tá vendendo cabelo? Não, não vendo cabelo não Mas a senhora vende cabelo no quilo, no metro, como é, hein? Não, não vendo essas coisas não Não, não tem cabelo salão, não tem essas coisas não, não Mas cabelo que tem aqui, Dona Noelia, não é da cabeça não É do braço, que a senhora ia tirar pra vender Tira da sua mãe, viu? Você não parece um carpete, né? Tira da sua mãe, porque você liga pra casa... Eu sou uma pessoa de bem Eu sou uma mulher de respeito, viu? Carpetes? Comentrole E aí Dá? traditions Que raiz da minha mulher? Asted galera... Ele tá tudo pra lá, é tudo lisito Pegou? Maura Carpetes? Olhado 7 Obrigado, tá? Alô? Ô, nuá ela ainda tá vendendo cabelo? Pois deve ser um viado que deve dando um... Aeropuque Carpetes? Pega o do seu pai e de sua mãe e compra e bota, viu? Bem cabeludinho, né? Seu b*********, não fica ligando pra cá não, seu c*********, pra dizer isso não. Seu café. Vá tomar num c*********, viado. Ei, você sabe com quem você tá falando? Eu tô falando com um b********* que ligou pra minha casa que não tem o que fazer, seu c*********. Acertou. Acertou. A Hora do Moção.